Chica O negócio tô meio chafado Mas eu disse a Chica tudo que eu queria Tirei uma onda de apaixonado Eu não ando bem com a dona Maria Faltamixaria, tô saindo ralado Chiquinha não sabe que eu sou de terreiro Malandro maneiro e com pegador Na linha de frente eu sou artilheiro Sou um bom parceiro no jogo do amor Não posso dar mole, não vou pagar mico Queimar o meu filme não posso jamais Porque minha fama passou da fronteira Pra dar de madeira tem que estar com gás Eu não tô com bala pra sair com a Chica Pra sair com a Chica tem que estar sarado Eu tô mal dormido, mal alimentado Tomei o negócio, tô meio chafado Mas eu disse a Chica tudo que eu queria Tirei uma onda de apaixonado Eu não ando bem com a dona Maria Faltamixaria pra eu sair ralado Chiquinha não pode ser mal trabalhada Moleca levada pode debochada E até colocaram meu nome na praça E só de pirraça querer me quebrar Malandro cabeça na marca bobeira Marquei sexta-feira no mesmo lugar Vou dar o sacode, tipo de primeiro Eu tenho bandeira e o nome pra zelar Eu não tô com bala pra sair com a Chica Pra sair com a Chica tem que estar sarado Eu tô mal dormido, mal alimentado Tomei o negócio, tô meio chafado Mas eu disse a Chica tudo que eu queria Tirei uma onda de apaixonado Eu não ando bem com a dona Maria Faltamixaria pra eu sair ralado Chiquinha não sabe que eu sou de terreiro Malandro, maneiro, empregador Na linha de frente eu sou artilheiro Sou um bom parceiro no jogo do amor Não posso dar mole, não vou pagar mais Queimar o meu filme, não posso jamais Porque minha fama é da soldar fronteira Pra dar de madeira tem que estar com nós Mas a Chiquinha não pode ser nunca doida Moleca levada pode debochar E até colocaram meu nome na praça E só de pirraça querer me quebrar Malandro cabeça na marca bobeira Marquei sexta-feira no mesmo lugar Vou dar-lhe um sacode, tipo de primeira Vai ter um bandeiro e um homem pra zelar Eu não tô com bala pra sair com a Chica Pra sair com a Chica tem que estar sarado Tô mal dormido, mal alimentado Tomei um negócio, tô meio chafado Mas eu disse a Chica tudo que eu queria Tirei uma onda de apaixonado Eu não ando bem com a dona Maria Faltamixaria pra eu sair ralado Música Música Música